Galera, olha só o acabamento desse violão, que top, coisa mais linda, olha só. É um azul, eu não sei se a câmera vai entregar tudo, mas é um azul meio que fosco e também brilhante. Como assim? É como se ele tivesse partículas fosca e brilhante, que depende do ângulo que você olha, você vê ele brilhando mesmo ou você vê uma pintura mais fosca, né? Então, esse aqui é o Tajima Latin America e o modelo dele é o Andes, é uma linha nova, chegou aqui em primeira mão para a sonora e para vocês. Então, não deixe de seguir já para você sempre ter novidades sobre violão ou qualquer outro tipo de instrumento aqui. Vamos lá! Tec 8, já conhecido de todos, nós temos o tampo em spruce, também conhecido, e a madeira do fundo e da lateral é nova, inclusive eu vou ler aqui para vocês, é aqui, ó, agates, é essa madeira aqui, ó, do fundo e da lateral. É diferente, né? É uma madeira mais em conta também, por isso é um violão mais em conta. Apesar de toda essa beleza e de todo o som que ele tem, que você vai ouvir daqui a pouquinho, né? Olha o acabamento aí das tarraxas, né? Apesar de tudo isso, ele é um violão barato, é um violão aí de R$ 1.100,00, que dá para você parcelar em 10 vezes aqui na sonora. Gostou? Então se liga só, melhor tá por vir ainda que é o som dele. Gostou? Gostou? Amém. Galera, esse é o Tajima Latim América e aqui na Sonora tem.